Se a exerce incontestável o seu papel Vê se o destino celeste Sete que ditam julgando réu Solte o fato que se traz Leva a semente imortais Afastando o céu da terra A benção anti-a-guerra O negro véu da noite que cai É o grave BRPPS O grave discorre o seu paledão Trava na pica, na pica e não para 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 Trava na pica, então trava a cachota Trava na pique, então eu trava a caixota Pula na pique, então eu trava a caixota Pula na pique, então eu trava a caixota É o grave BRPBS, o grave que explode, seu paredano A profecia exerce incontestável o seu papel Vê se o destino celeste, sete que ditam julgando o réu Solte o fato que se traz, leva a semente imortais Afastando o céu da terra, a benção anti-guerra O negro véu da noite que cai Aê, porra! Didi virou a PR, mano! Chama-se! Tão mais safada, caputranca Capunta jogar na cara Trava na pique, não para Trava na pique, não para Mais safada, caputranca Capunta jogar na cara Trava na pique, então eu trava a caixota 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 É o Grave BRPBS, o Grave que explode seu paredão